Hora de TBT e a gente vai falar das notícias mais quentes do esporte Com a volta dos principais campeonatos Série A, Série B, Copa do Brasil, Libertadores, volta do Cartola e do Cartoleiros Você acompanha tudo no blog do professor Adriano Ribeiro Bons e baratos, apostas, palpites, os times já prontos para você escalar E você, já escalou o seu? Ainda não, antes eu vou assistir ao vídeo do Adriano que vocês encontram Aqui no blog Cartoleiros é só acessar a Roma de Esportes da Gazeta E vocês vão ver lá o link com as dicas para a décima rodada do Brasileirão O Atlético já voltou, jogo pela Copa do Brasil contra o Flamengo Que terminou empatado em 1 a 1 É o cara, personagem da partida foi ele, Anderson Daronco, árbitro Arbitragem polêmica com o VAR, três gols bem anulados do Atlético Mas teve o principal lance que foi o Diego Alves pegando uma bola com a mão fora da área Bem fora Um metro e o árbitro não marcou nada O Curitiba também voltou pela Série B contra o Criciúma e acabou perdendo fora de casa Parece que as coisas no coxa não mudam O time tomou um gol no último minuto Pressão inteira sobre o técnico Humberto Lousa Na terça-feira contra o São Bento a chance de reabilitação O Paraná Clube joga no sábado contra o líder da competição, o Bragantino Mas a novidade no tricolor foi o lançamento do novo uniforme? É a camisa agora produzida pelo próprio clube, Valente Essa camisa 2 ficou muito legal, achei muito bonita Eu gostei mais da 2 do que da 1 Eu também A gente vai falar agora de mercado da bola O lateral Adriano está negociando com o Atlético e pode chegar em breve Bom reforço, começou a carreira no Curitiba, é da cidade, é um cara multicampeão, jogou no Barcelona, no Sevilha, tem 24 títulos na carreira E essa notícia agora em Galvão Bueno e Rede Globo preparam a sucessão do narrador E a gente preparou uma enquete, quem você escolheria? Luiz Roberto, Gustavo, Vilani, outro narrador ou Galvão não pode sair? Letra D, Galvão não pode sair, é o meu voto Não consigo assistir um jogo da seleção sem o Galvão narrando E você, Lara? Meu voto é a letra B, Gustavo, Galvão, Vilani Legal também, bom narrador Semana que vem tem mais TBT, até lá Tchau, tchau